Olá, boa noite! Está começando o Consumidor em Pauta, programa de utilidade pública da TVE, que vai ao ar diariamente de segunda a sexta-feira, das seis e meia até às sete horas. A gente vem aqui todos os dias para responder, para atender questionamentos, perguntas, dúvidas dos nossos telespectadores sobre direito do consumidor, direito do trabalho, direito de família e direito previdenciário. Vocês podem mandar as perguntas para cá, a gente vai respondendo na medida do possível, vou fazendo as perguntas para os advogados que participam do programa e eles vão respondendo na medida em que as perguntas vão chegando, nem sempre a gente consegue responder todas as perguntas no mesmo dia, mas isso aí vocês já estão acostumados, às vezes tem que ter um pouquinho de paciência e espera, no próximo programa a gente responde, está bem? E as perguntas podem ser enviadas através de todos esses endereços que estão aí. é consumidorempauta.com.br, que é o nosso e-mail, 32301530, que é o telefone daqui, o nosso WhatsApp, que é 984516352 e tem também a nossa página no Facebook, que é Consumidor em Pauta. Vocês entram e mandem as perguntas para lá que a gente recebe, tá bom? Então, recebe e os advogados respondem. Como hoje, por exemplo, vou responder sobre direito previdenciário, o doutor Dirceu Vendramini, que eu tenho o prazer de cumprimentar mais uma vez. Prazer em tê-lo aqui, doutor. Prazer é todo meu, Machado. Com toda essa chuva, né, mas a gente vai levando. Fazendo o quê, né? Deixa eu colocar meus óculos aqui e já vou perguntar para o doutor Dirceu Vendramini, senão depois eu acabo indo para o direito do consumidor, lá os caras me reclamando aqui. A dona Adriana mora em Gravataí. Ela disse que leu na internet que a aposentadoria por idade seria reconhecida automaticamente. Ela gostaria de saber se isso é verdade e, se for verdade, como o aposentado ficará sabendo. É, de fato, existe uma orientação da direção do INSS para que as agências convoquem as pessoas conforme vão fazendo a idade limite, a idade mínima para a aposentadoria por idade, 65 para o homem, 60 para a mulher. Eles vão mandar uma carta explicando as condições em que se dará essa aposentadoria. A pessoa que recebe essa carta, ela vai ter a obrigação de ligar no 135 para confirmar se aceita ou não. Agora, tem um problema que eu vejo aí. Porque pode acontecer da pessoa fazer 65 anos, o homem, né? 60, a mulher fazia a idade e não receber a carta. E aí ela vai ficar na esperança que amanhã chega, depois da manhã... E aí não chega. E o que vai acontecer? Ela vai perder dinheiro. Ela vai perder porque só vai começar a valer no momento que ela ligar no 135. Então, o que eu recomendo? Fez 65 anos, fez 60 a mulher, fez 65 homens, não recebeu a carta, liga no 135, agenda a sua aposentadoria por idade para não perder dinheiro. Tá bom, dona Adriana. A dona Adriana e todas as pessoas que estão fazendo aniversário aí. 60 anos a mulher e 65 anos o homem. Liga lá para o 135, é isso? Desde que, claro, ainda tenha 15 anos de contribuição, lógico. Claro, tenha 15 anos de contribuição. Se não recebeu a carta do INSS, liga para o 135, tá? Prevenir sempre é melhor. E se recebeu a carta também, né? Também liga. Porque daí é para gerar. Mas a carta vai explicar. Vai explicar, vai explicar. Eu não vi essa carta ainda, mas eu acho que ninguém viu ainda. Mas vamos esperar um pouquinho e vai começar a aparecer. É, vai começar a aparecer a carta aí. É a hora que aparecer, a gente vai trazer aqui no programa e mostrar para vocês. Tá bom? A dona Márcia mora em Cachoeirinha. A história dela é a seguinte. Em 2012, recorria o INSS por doença. A perícia foi negada e recorri judicialmente. Em 2016, foi concedida a perícia. No ano passado, o juiz mandou pagar o salário mensal, mas os atrasados não. Na época, eram uns quatro meses de benefício. Paguei ao advogado 30%. Eu não gosto muito de falar nessa história aqui, mas é a pergunta da telespectadora. Paguei 30% ao advogado e a secretária dele me disse que, a partir dali, todo o benefício seria meu, que ela ia receber integralmente. Agora, ela foi chamada no escritório e avisaram que ela tem que pagar 30% todos os meses ao advogado, até que saiam os atrasados desde 2012. Ela quer saber se isso está certo. Olha, do jeito que está colocado aí, me parece meio exagerado essa cobrança. Mas, eu não posso dizer se isso aí está certo ou não está, porque eu não sei o contrato que ela fez com esse advogado. Mas, se ela acha que está exagerado ou que não está correto, ela pode ir na sessão da OAB, submeter esse contrato à análise do advogado da comissão pertinente a esse assunto. E, se ela, se concluir que ela está sendo lesada, bom, aí ela pode fazer uma reclamação na própria OAB, na cidade dela, que é Cachoeirinha. Cachoeirinha, lá tem uma... Tem, tem a subsessão de Cachoeirinha lá da OAB. Ela pode ir lá e fazer tanto a verificação, ver se está correto ou não, como também, se for o caso, uma reclamação. Mas, eu não posso dizer se está certo ou está errado, porque... Porque, claro, teria que conhecer o contrato. Os termos do contrato. Vamos que ela, bom, tenha assinado o contrato, diz que se compromete a pagar. Mas, se a secretária havia dito que não e depois voltou atrás, diz que tem, então, alguma coisa não está certa. Pode ter alguma coisa, sim. Então, é melhor procurar a Ordem dos Advogados do Brasil. A dona Maria, ela mora também... Ela mora em São Leopoldo. Ela diz que tem 62 anos de idade e esteve durante 17 anos em benefício. E, quando me foi concedido o benefício, ela tinha 22 anos de contribuição. Agora, recebi a alta do INSS e a minha dúvida é se posso entrar com pedido de aposentadoria ou se é preciso contribuir por mais um tempo. E por quanto tempo? Bem, ela tem 22 anos de contribuição, 17 de benefício. E 62 anos de idade. Então, ela tem todos os requisitos. Ela pode pedir aposentadoria por tempo de contribuição ou por idade. Agora, se ela quer que conte esse período de benefício, esses 17 anos, para efeito de melhorar o valor da aposentadoria, ela poderia fazer uma contribuição e esperar passar o mês e daí pedir aposentadoria. Provavelmente, ela vai obter um valor maior de aposentadoria. A não ser que a aposentadoria dela já seja do salário mínimo. Aí não adianta. Aí não vai aumentar em nada fazendo essa nova contribuição. É. Como se diz o São Gabriel, não inflói nem diminui. Então, é a mesma coisa. O telespectador Augusto, que mora aqui em Porto Alegre, diz que recebia desde 2009 benefício, auxílio e doença. Mas teve alta em julho desse ano. Nesse período, ele não recebeu 13º salário. Ele quer saber se ele tem direito de receber o 13º. Sim, ele tem direito de receber o 13º, proporcional ao período que ele esteve em auxílio doença, até julho. Então, vai dar sete meses. Proporcional a esses sete meses, ele recebe do INSS. Se eu não me engano, o INSS paga uma parte no primeiro semestre e uma parte do segundo. Tem que verificar até se ele já não recebeu isso. Mas direito ele tem. Tá certo. Então, Augusto, dá uma verificada aí nos seus extratos aí do INSS e vê, né? Quem sabe já recebeu e não se deu conta. Pode até ser. A dona Cristiane, ela mora aqui em Porto Alegre. Ela conta que o pai dela trabalhou toda a vida como agricultor e durante cinco anos ele teve uma carteira assinada. Completou 60 anos, mas o INSS negou a aposentadoria, alegando que ele trabalhou com carteira assinada. Ela quer saber se isso está correto. Bom, depende. Se esses cinco anos que ele trabalhou de carteira assinada, portanto, emprego urbano, né? Se foram os últimos cinco anos, o INSS está correto. Não pode... Vai ter que esperar os 65 anos de idade. Se aconteceu isso. Agora, se esses cinco anos é lá de trás e nos últimos anos ele estava na agricultura, bom, aí o INSS está errado. Tem que verificar essas circunstâncias. O trabalho da agricultura, ele diz que ele completou 60 anos e diz que toda a vida foi agricultor. Eu acho que provavelmente esses cinco anos sejam... Sejam os últimos. Se forem os últimos, aí o INSS está correto. Ele tem que completar 65 anos, porque ele é aposentadoria mista, o híbrido, conta o tempo rural e conta o tempo... Mas aí as regras são do trabalhador urbano. Do tempo urbano. Do tempo urbano. Está bom, dona Cristiane? Dá uma olhada nisso aí, então. E qualquer coisa, pergunta de novo para nós, que a gente responde. O telespectador Enio mora aqui na cidade de Porto Alegre. Ele diz que tem 22 anos de contribuição, 4 anos de auxílio-doença e 11 anos de aposentadoria por invalidez. Ele tem 54 anos de idade e pergunta se agora, no pente fino, ele for liberado. Ele pode pedir aposentadoria definitiva? Se eu não me engano, é 22 mais 11... 22 de contribuição, mais 11 de auxílio-doença. 33 mais 4, 37. Não é isso? 37 anos contando tudo. Não, 33. 22 mais 11. E mais 4 de... Quatro anos de auxílio-doença. Então, dá 37. Ele tem direito a... Claro, ele vai ter que deixar intercalado esse período de benefício por incapacidade com pelo menos uma contribuição. A dica que eu dou é fazer uma contribuição. Até não gosto de dar essa dica, porque... Mas, enfim, é uma... É a lei que está dizendo que é assim, então tem que fazer. Faz uma contribuição, pede aposentadoria por tempo de contribuição. Ele vai ter direito, sim. Tá ok. A dona Vera Lúcia, ela mora aqui em Porto Alegre, ela é aposentada por invalidez, tem 54 anos de idade, 22 anos de contribuição e 16 anos de benefícios. Ela gostaria de saber se ela será chamada pela perícia. Poxa, não é difícil de saber, ela pode ser chamada. Ela pode ser chamada, ela pode ser chamada. Mas, se ela for chamada, mesmo o caso anterior. Se eu não me engano, dá... Só vê uma coisinha aqui, ó. Dá 54... 22 mais 16. É. 38 anos. Ela tem direito a se aposentar por tempo de contribuição, desde que, volto a repetir e enfatizar, que tem que ter uma contribuição intercalada posterior ao fim do benefício por incapacidade, para poder contar aquele período como tempo de contribuição e como carência. Aí, ela se... Bom, aposentada, ela já está. Ela já tem direito. Ela diz que, inclusive, aqui, se não me engano, ela fala... Ela está em benefício, né? É, tem benefício. Então, ela pode... Mas, se chamarem ela, ela pode fazer isso que eu estou dizendo. Faz uma contribuição, vamos supor que o INSS chame, cesse o benefício dela, aí ela faz uma contribuição, no mês seguinte, pede a aposentadoria por tempo de contribuição. Eu gostaria de fazer uma pergunta, já para a gente esclarecer bem o nosso telespectador. Olha, eu estou com o microfone novo aqui, porque deu um probleminha aqui no meu microfone de lapela. O... Essa contribuição, ela tem que ser... É uma, sim, pode ser uma, daqui a seis meses, outra, se fizer, se tiver mais de uma, se precisar mais de uma. Essa aí, essa, no caso concreto aqui que está sendo posto, essa é uma só. É uma só. É uma só. Até o dia 15 do mês seguinte que cessa o benefício, aí ela espera terminar aquele mês e no dia primeiro do mês seguinte já pode pedir a aposentadoria dela. Tá. Então, a minha pergunta, eu retorno. As pessoas que querem completar o tempo de serviço, o tempo de contribuição, por exemplo, falta cinco anos para contribuir, tem que contribuir os cinco anos seguintes? Cinco anos, mês a mês. Mês a mês. Para completar, carência e tempo de contribuição tem que ser mês a mês. Ah, tá ok. Então, vamos lá. O Wilson mora na cidade de Porto Alegre, é daqui mesmo, então nos manda a seguinte pergunta. Me aposentei em 2005 e, na época, recebi o equivalente a quatro salários mínimos, que era de 300 reais. Então, ele recebia mais ou menos 1.200 reais. Hoje recebo pouco mais de 2.000 reais. Ou seja, meu salário defasou muito e ele diz aqui que perdeu o prazo para fazer a revisão, que, pelo que ele sabe, pode ser feita em até 10 anos depois da concessão. Há algum outro meio de pedir revisão? Olha, tem duas coisas, ou três aí que teria que explicar. Uma. Então, por favor. Realmente é 10 anos o tempo para você revisar o ato concessivo do INSS. Passou esse prazo. Mas vamos dizer que não tivesse passado. Ele também não tinha direitos. Pelo seguinte, porque, na verdade, desde 2004, a política de valorização do salário mínimo era a seguinte, e continua sendo ainda. Continua sendo. Era a inflação, mas o aumento do produto interno bruto, do PIB. Por isso, o salário mínimo aumentou mais do que as outras coisas. Claro. E quem ganha mais que o salário mínimo ganhava apenas a inflação, o INPC. Então, na verdade, não foi o teu benefício que está defasado. É o salário mínimo. Foi o salário mínimo que teve um aumento expressivo a mais do que a inflação. É. Mas hoje é mais ou menos assim. Eu estava fazendo conta, porque eu sou aposentado também. Quando eu comecei a receber a minha aposentadoria, eu recebia um número maior de salário mínimo do que eu recebo hoje. Ah, eu também. É, não? Eu também. Por quê? Porque o salário mínimo aumentou, mas os benefícios não aumentaram na mesma proporção do salário mínimo. Não, não. Na mesma proporção, não. Quem ganha mais que o salário mínimo sempre teve, como reposição, a inflação. A inflação. O INPC. Já o salário mínimo tinha o INPC e mais o PIB. É, então... O último ano não teve o PIB, porque o PIB foi negativo. Mas nos anos anteriores tinha. Daqui a um dia nós vamos estar recebendo bem pouquinho. Bem pouquinho. Tá bom. Mas pelo menos estamos recebendo. A dona Clarice mora na cidade de Gravataí. Ela disse que conseguiu o primeiro emprego dela e quer estar bem informada sobre meus direitos e deveres. Gostaria de saber como é feita a contribuição à Previdência Social. Qual parte cabe à empresa e qual parte cabe ao trabalhador contribuir? Bom, a contribuição em função do empregado, que quem recolhe é o empregador, uma parte ele desconta do empregado, junta com a parte dele, que dá 20% tudo, né? Então, por exemplo, quem ganha até R$ 1.700 e pouco vai descontar 8% do empregado e 12% do empregador. Quem ganha até R$ 2.700 e pouco vai descontar 9% do empregado e 11% do empregador e vai recolher para a Receita Federal. Já quem ganha acima de R$ 2.700 e pouco, que eu não sei exatamente esses valores, até R$ 5.600 e pouco também, vai descontar 11% do empregado e 9% do empregador. E quem tem a responsabilidade de fazer esse recolhimento, no caso do empregado, é o empregador que recolhe para a Receita Federal. Ele recolhe e tem que pagar, né? Ele retira... Tem muita gente que recolhe e não paga, né? Tem também. E aí dá apropriação em débita, né? Dá apropriação em débita. Porque tem muito... Não estou dizendo que seja a maioria, talvez seja uma minoria absoluta, mas tem muita gente que desconta do empregado e acaba não recolhendo para o INSS. É, tem sim, tem sim. Mas essa responsabilidade não dá para ser imputada ao empregado, nunca. Não, claro que não. Nem na seara trabalhista, nem na seara previdenciária. Então, se ele teve a carteira assinada e foi descontado dele e não foi recolhido, bom, o problema é entre o INSS e a empresa. Sim, isso aí tem alguma implicação numa reclamatória trabalhista, por exemplo? Pode ter, pode ter, pode ter, sim. Ou vai... Mas a implicação maior é no direito tributário. No direito do INSS mesmo. Não, tributário. Tributário, que o empregado também não vai poder responder por isso, mas a empresa vai responder perante o fisco. Sim. E enquanto ele não estiver recolhendo, não está contando tempo lá na conta de contribuição? Não, não está contando tempo lá, mas aí certamente ele vai ter que entrar na comissão judicial para ver aquele tempo ser reconhecido. Tá, e normalmente o INSS vai ter que acabar reconhecendo? Vai ter que acabar reconhecendo, porque... Ele descontou? O empregador descontou, e mesmo que não desconte, vamos dizer que... Mas assinou a carteira, era um emprego regular, era uma relação de trabalho legítima. Não houve recolhimento, um problema, mas um problema do INSS com a empresa. A empresa que vai responder perante o INSS ou perante a Receita Federal. Como a gente explica sempre aqui uma pergunta para quem fez a pergunta, e ela acaba atingindo todo mundo, então, que fique bem claro, não é, doutor? A medida em que o salário é maior, o desconto também é maior. É isso? Mais ou menos? Exatamente. Existem faixas, mas... É 8%, 9% e 11%. O 11% é quem ganha mais. É o máximo? É o máximo. A pessoa ganhando 5 e pouco, ou 20 mil... Não, até depois de 5 mil e 600, para o desconto do empregado, né? Ah, sim. Agora, a empresa tem outros tipos de impostos, de contribuição social, por exemplo, sobre a folha, sobre o lucro, tem outros tipos, mas aí já não é em função do que ganha o salário do trabalhador. Agora, vamos para a pergunta do Álvaro, aqui de Porto Alegre. Ele pergunta exatamente aquilo que a gente estava falando há pouco aqui. Saiu minha carta de aposentadoria e verifiquei que meu benefício será menor do que o que eu recebo atualmente de salário. Ele quer saber se isso é possível. É possível, Álvaro, é possível. O valor da renda mensal inicial, ele pode ser maior ou menor do que o salário que ele está ganhando atualmente. Por quê? Porque o cálculo é feito pegando todos os salários de contribuição desde julho de 94. Pega todos os salários de contribuição, corrige pelo INPC todos eles, depois retira os 20% menores, sobre esses 80% maiores faz uma média aritmética. Sobre essa média aritmética, incide depois o fator previdenciário. Então, dependendo dos salários de contribuição, dependendo da idade dele e dependendo do tempo de contribuição, pode ser maior, pode ser menor. É. Então, é isso. A gente sabe que, às vezes, a gente ganha muito mais, tem que até continuar trabalhando, como é o caso, o caso do doutor Dirceu, porque a aposentadoria realmente não é lá nesses mundos. Graças a Deus, a gente gosta. É, a gente gosta, é verdade. O Joel Nilsson, que é de Santana, no Livramento, ele pediria um pouquinho de rapidez na resposta, ele quer saber o seguinte, se é verdade que, a partir da nova lei da Previdência, os trabalhadores só se aposentarão com 85 e com 95 anos. Joel Nilsson, acho que talvez esteja fazendo uma confusão. Uma pequena confusão. Essa 85 e 95 me parece ser a regra, uma regra que está em vigor hoje, que é aquela da soma do tempo de contribuição com a idade. Para a mulher, se der 85, não incide o fator previdenciário. Para o homem, se der 95, a soma da idade dele com o tempo de contribuição não incide o fator previdenciário. Porque a regra que está vindo nessa nova reforma, que não sei se vai vir, enfim, é diferente. É idade mínima de 65 para o homem, 62 ou 63, não sei quanto vai ser, para a mulher, e 25 anos de tempo de contribuição, que, aliás, é muito pior do que a regra atual. Atualmente, por idade, 60, 65, homem e mulher, e 15 de contribuição. Pois é. Então, vai ter muita gente... Mais 7 anos de contribuição. Vai ter gente, não, mais 10 anos, de 15 para 25. Ah, de 15 para 25, sim, mais 10 anos, exatamente. Então, vai ter muita gente que não vai conseguir se aposentar com 65 anos, o homem. Vai precisar chegar aos 75, 70, sei lá. Mas no 85, 95, como ele botou aí, não. Eu acho que isso aí não é... Isso é conversa afiada. Doutor Disselva Andramir, muito obrigado pela sua presença aqui, mais uma vez, habilentando esse programa, e respondendo às nossas perguntas. Volto sempre. Eu agradeço sempre o convite. Tá bom. E até a próxima. Lembrando a vocês que nós estamos no final de semana. A gente volta na segunda-feira, 6h30 da tarde, nós estaremos aqui para tratar de direito do consumidor, e estará conosco o doutor Santini. A todos vocês, um bom final de semana. Muito obrigado, muito boa noite, e até lá. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.